Fala, galera! Beleza? Eu já vou começar com aplausos, porque a campeã tá aqui, Juliette! A campeã chegou! A campeã chegou! E começa agora o nosso TBT BBB! É isso aí, é ela! A dona de uma das torcidas mais fiéis que a história desse reality já viu, gente! Advogada, maquiadora, e agora ela também é campeã, querida! É pau! Seja bem-vinda, Juliette! Oi, Juliette! Tudo bem? A torcida mais linda do mundo, meus cactos maravilhosos, eu tô doida! Agora, Ju, eu tô aqui, pasma, com a sua disposição! Você tá tendo um compromisso atrás do outro, já se acostumou com a nova vida de famosa, não tá, Bruno? Olha, eu tô toda famosa, tô toda bonita! Eu não tive tempo pra nada, nem parei, por isso que eu ainda não fiz stories, não fiz nada, mas vou fazer! Tá muito lindo, muito bonito ver o carinho de todo mundo, onde eu passo, eu vejo um sorriso, eu fico encantada! E eu tô muito feliz, não tô nem lembrando que eu tô cansada! Agora, Ju, que trajetória, hein? Eu imagino que você ainda esteja com a cabeça a mil, tentando entender tudo o que tá acontecendo! Então, vamos dar uma olhada num pouquinho do que foi essa aventura? Vambora, ó! A gente vai assistir aqui alguns dos seus momentos lá na casa, tá, Ju? E a gente vai viver um momento de ex pra ex, porque agora você faz parte da família de ex-BBB, Juliette! E aí, eu, né, como já tive essa experiência também, vou comentar aqui junto com você, pra gente avaliar ali juntas e eu dar uma passada de pano, dar uma criticada, a gente vai fazer esse crochê aqui, como diz os Bastião. Então, vamos pra primeira situação, revelando o drama da mulher, carente pra todo o Brasil. Poxa, quanto é que tu cobra pra fazer uma massagem em mim? Se colar, colou, né? Estou pedindo carinho ao povo, cheguei nesse nível, eu estou aqui disponível, pode me usar, viu? Não é mesmo? Você me faz um carinho um dia? É muito difícil ser mulher nesse programa. Metade é casada, você se inclui nessa metade. Só pra quem? Rodolfo. Rodolfo, coitado. O problema de Rodolfo é aquele de onde dá. Não pode contar? E você fala o nome do Rodolfo dormindo? Não, eu não falei o nome de Rodolfo dormindo, é mentira. Você falava bem dormindo, que a gente não viu. Não, eu falava muitas coisas, falava do jogo do povo, falava outras coisas, mas o de Rodolfo é mentira. É, o dedo dele, vocês viram que ele dorme com os dedos assim do pé? Pois é, que loucura. É muito estranho, e o bastião pequeno também. É o bastião grande e o bastião pequeno. Os dois dormem com o dedinho assim, dormem assim, iguais. É muito estranho. Sim, realmente a carência foi um problema muito grande pra mim, eu estava pedindo carinho ao povo, eu estava implorando, e aí eu acho que eu implorei um pouco demais, mas tá tudo bem. Segundo a minha amiga, ela vai passar pano pra mim. Passou logo. Eu consigo passar um paninho fácil, porque tem um negócio que todo ex-BBB fala, é que da feita que entra ali no terceiro mês, a carência bate mesmo. Mas assim, o que fica a dúvida é, era uma carência, Ju, só de um cafuné, ou era uma carência de um beijo, né, Bruna? A gente quer entender o que você queria, assim. Você foi pro Big Brother imaginando que você ia dar um beijo cinematográfico na festa, e todo mundo ia fazer aquela rodinha, ia rolar aqui ali, ou não? Não. Eu sou beijoqueira na vida real, eu amo beijar, eu sou beijoqueira, eu fico, eu gosto dessas coisas. Mas no BBB eu acho que ia me desfocar, eu já sou perdida da vida, arrumar um romance, dar muito trabalho, beijo, romance, não sei o quê. Eu preferi ficar na brincadeira, porque aí eu fiquei com a cabeça boa pra outras coisas. Quer dizer, boa não, mas tentei muito. E aí, Vívia? Olha, vou dar uma, vou fazer um comentário aqui, porque vocês sabem, né, que ali na edição que eu participei, rolou um leve casal ali no início, né? Então eu acho, Ju, que você fez ali uma escolha certa pensando no jogo, porque tira o foco mesmo, e aí você acaba não abrindo o seu coração pras amizades, sabe como é que é? Aquela coisa de que, hum, você dá atenção muito aqui pro seu boyzinho, e aí na hora de interagir com o restante da galera não rola? Então, assim, foi bem, seguiu ali, ligou o solo, mas aqui fora, se quiser beijar muito, né, Bruno? É bom que você foi flertando já. Não, preciso, depois que a pandemia der uma acalmada, eu preciso muito disso, então... Você tinha um... Você dizia lá na casa que qualquer coisa, né, se não tivesse ali um crush novo, você ligaria pro ex. Ixi, Maria! E aí vai continuar, então, com essa, né? Não, não, eu dizia isso assim, realmente era mais um indício da minha carença. O meu ex é uma pessoa maravilhosa, mas ele é mais meu amigo. Mundo todo pra Juliette, né, aqui já. Tem nada, tem muito amor, tem muita amizade, paquera eu estou vendo, eu sou muito difícil, dificílima. Na verdade, por mais que tenha carência, tá lá, vai passar o pano de novo, Ju. Passa, por favor, passa o pano. Gente, ela não consegue nem dormir, como é que vai paquerar? Pois é, não dá tempo. E tem que administrar um milhão e meio, meu povo, é um milhão e meio na conta dessa mulher. Tem isso ainda. Sou rica! Arrasou, já faz o meme novo, né? Tô rica! É, agora deixa eu dizer uma coisa, que agora eu sou famosa entrevistadora também. Por favor. Todo, eu ando por todo lugar e as pessoas dizem Ah, eu shippei você com esse, com esse, com esse, com aquele. Vocês, o que vocês acharam? Você achou que foi bom carreira solo ou eu deveria ter dado uns beijinhos e tal e tchurubay, tchurubay? Olha, eu já dei minha opinião aqui em relação a jogo, eu acho bacana aí essa carreira solo. Porém, o Bruno aqui como telespectador... Cara, eu desde o momento que você entrou naquele loft, que você falou pro Fiuk, eu shippei vocês. Mas eu achei que foi bom pra sua trajetória, pro seu campeonato. Valeu, foi a melhor coisa, porque aí você não se queimou com ninguém, ainda fez amizade, ela fazia uma grande... E eu beijei muita gente, vocês viram não? Beijou? Eu dei selinho em todo mundo, foi ótimo. Qual foi o melhor selinho do Big Brother 21? A boca da Camila é muito fofinha. A boca da Camila é muito fofinha. Tão fofinha quanto o peito do Arthur, diga aí. O peito do Arthur, eu ficava assim, ó. Vamos pra próxima situação. Explicando as minhas lágrimas. Porque assim como ela acha que eu caço like, eu acho que ela caça também. Toda situação que acontece, ela chega pra dar um conselho, ela se coloca sempre como a protagonista da situação. Sarah tava triste, mas eu também já fui machucada, eu também já passei isso. Quando você quer consolar alguém, você não precisa sempre voltar pra você. Quando você chora... Quando eu cito a minha dor, pode ser de exemplo, cabe? Eu não seco as tuas likes, mas então pra mim isso é cavar like. Eu não seco porque eu sou maquiadora, aí se secar a borra. E aí, Ju? Nossa, aquele jogo da discórdia foi tenso, né? Você até falou assim, caramba, tudo desconfia de mim, até o meu choro. Esse dia você sofreu. Estão duvidando? Foi muito doloroso, principalmente vindo do Gil, que é uma pessoa que eu gostava muito lá dentro, eu gosto muito. E aí, quando eu citava um exemplo das minhas... Tipo, eu tentava ajudar, ó, aconteceu isso comigo, deu certo, sei o quê. Era porque eu tava querendo falar sobre mim, mas na verdade eu tava querendo dizer, ó, deu certo. E das lágrimas, eu sou maquiadora e eu faço noiva, então quando ela chora, eu explico, ó, quando chorar, você não arrasta, porque a lágrima vai borrar. E aí você tem que esperar secar e só dar uma batidinha, e a maquiagem fica intacta. A verdade é que lá no Big Brother, tudo é motivo pra alguém achar alguma coisa, né, Ju? Então você fica tentando achar motivos pra dizer, tá vendo, ó, não é tão verdadeiro assim, tá vendo, ó, nem enxugou a lágrima. E não é uma coisa que, né, não serve de argumento pra nada. Agora eu vou falar um negócio, gente, essa resposta na ponta da língua, Bruno. Nossa, não é possível, ninguém nunca tinha te falado isso pra você ter essa resposta. Você falou muito na ponta da língua. Ninguém nunca queixou minhas lágrimas, nunca, né? Ninguém nunca queixou. Não. Pois eu vou te dizer, Ju, você foi bem, viu? Até porque eu juro a vocês, eu sou durona pra chorar, muito. Eu não choro, eu choro muito de tristeza, mas assim, por exemplo, de alegria, de euforia, de emoção, não choro muito. Então nem foi um deboche, não era querendo debochar, na verdade era realmente isso. Não, não explicando, porque eu achei necessário mexer em algo que era da minha profissão, então eu falei, não, é assim, acabou sendo um deboche, eu aproveitei, mas a intenção era informar mesmo. Agora, aproveitando o que você falou do Gil, vocês formaram ali o G3, você, Sarah e Gil, ali no início, a gente torceu muito. A gente falava muito esse trio e de repente se desfez. Você entende agora o que aconteceu? Cara, eu não vi muita coisa, eu não sei explicar como foi a reação deles, mas na minha perspectiva, o Gil e a Sarah, eles tinham uma parceria, uma lealdade antes de mim e eu cheguei ali porque eu estava sozinha e fiz amizade com o Gil e a Sarah veio junto e era divertido, a gente curtia nas festas, nos dávamos muito bem, brincavamos, mas tinham coisas que a gente não concordava e eu tentava dar um toque aqui, um toque ali, eles não gostavam, a Sarah ainda mais, o Gil ainda escutava, isso foi começando a rachar e quando eu fui tendo outras afinidades, e aí eles não gostaram também, enfim, aí acabou o diálogo e feliz para sempre, nos separamos. Aí se desfizeram, feliz você, que a gente chorou muito. No nosso programa do reencontro, você sentou ali do ladinho do Gil, conversou, até falou, poxa, por que você não veio para o meu lado? Vocês estavam ali juntos nos bastidores e com a Sarah, você acha que esse trio aqui fora pode viver? É o que eu estou falando, eu não vi nada, eu vi só meme, brincadeira, eu fui informada de poucas coisas, eu converso com ela normal, eu acho ela uma pessoa boa, gosto, mas de ser um trio, eu ainda preciso ver direitinho, porque eu não sei, eu tenho muito medo de... Eu me questionei tanto ali dentro, eu achei tanto que eu estava, errado, que agora eu estou tentando... Dar uma freada. Dar uma freada na minha emoção, eu sou muito emocionada. Faz bem, faz bem, mas você arrasou no time da resposta, eu não teria uma resposta tão rápida na ponta da língua, e essa é a minha observação. Boa, Vivian, vamos para a próxima situação, tretando na balada. O Gilete é chata pra car... É o quê? Chata. Eu? É? Você é tão bobo que eu nem sabia do que ele estava falando, bestão. ou tu é errado. Não está falando tu não, pelo amor de Deus. Porque se eu ouvi o pessoal eu falava contigo. Não, tranquilo. Eu vi. Pessoas que não estavam metidos no pé. Sim, eu também. Aí eu falei com ela. Eu estou indignado com isso. Aí a voz falou. Aí eu peguei e falei, Mais uma vez. Sim, sim. Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela outra hora. Ele nem falou nada pra mim. Eu nem falei. O nome dele. O que foi, Gilete? Você. Estou começando com o gênio, velho. Estourou pra mim de novo. Sem saber o que era. Meu Deus. Quando a carapuça serve, é triste. Gilete, faz o seu. Caraca, garota chata da p***. Senta, senta, senta. Gente, é muito bom brigar dançando. Brigar dançando. Eu nem que puder parar. Senta, 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 senta. Não aguento mais vocês, gente. Estou muito chateada. Você é um bobão. Muito bom com isso. Mas cara, eu percebi que o Arthur gostava de xingar os outros, mas ele nunca queria que os outros ouvissem. Ele xingou o Fiuk assim. Cusão. É uma coisa pra dentro, né, amigo? E vocês acabaram ouvindo. Não, tipo assim, eu sou muito educada, mas... Ela tá dançando ainda. Eu fico assim. Ela continua no clima da festa. Eu sou muito educada. Eu tento ser educada, mas eu convivo com muitos homens e a linguagem dos meus irmãos é bem pesada. Tipo, eles falam muito palavrões e quando tão bravos xingam, então também sei. Eu falo a linguagem deles. Então, quando o Arthur veio pra cima de mim, eu digo, ei, bebê, aqui não. Vá devagar. E se essa linguagem eu sei ir e voltar. Eu vi ele fazendo comigo, vi ele fazendo com o Fiuk várias vezes e me incomodava, mas eu não me metia. Quando ele fez, que eu estourei, aí foi pior. Eu dei um chuto aí, umas almofadas. Aí você deu um recado no jogo da Discord ali também. Abra, abra. Aí se me cutucar, aí eu viro bicho mesmo. Eu acho que, inclusive, o que é legal é que você não espera, não deixa pra depois, né? Não. Por exemplo, se tá aqui eu e o Bruno e eu vejo que alguém falou isso, né, chata pra aquela, de mim, eu vou virar Bruno, falou ali de mim. E a primeira atitude que a Juliette tem é justamente de ir lá e falar o que foi. Tá falando o que aí? Eu tô escutando, hein? Então eu acho que essa é uma das suas características que te levou pra final e te deu esse prêmio, essa força. Porque o público aqui fora quer isso, quer que diga na lata, não gosta de ver falando pelas costas. É porque às vezes eu demoro a entender que é comigo, mas se eu entender que é comigo, eu vou lá, porque eu entrei ali pra me mostrar se a pessoa quer falar alguma coisa, vamos falar, vamos lá. Vamos abrir um jogo aqui, como é, o que pensa mesmo e assumir as consequências. Boa, arrasou. Galera, eu adorei ter o prazer de conversar com a nossa campeã do BBB21. Nosso TBT BBB tá chegando ao fim, eu já tô morrendo de saudade do Big dos Bigs. Nossa, amiga, eu também, viu? Nem acredito que eu vou ficar sem esse Big Brother. Ó, Ju, obrigada pelo papo. Obrigado, Inésia. Muito sucesso pra você, que você tem sabedoria e discernimento, porque eu sei que o que vem pela frente aí realmente gera um turbilhão de emoções, de pensamentos, mas lá na casa você tinha um coração bem enorme, eu sei que aqui fora seu coração vai continuar grande, você vai colocar os cactos todos debaixo dos seus braços. E cuidar e proteger. E tem uma equipe boa, hein, Ju? Tem. Puts, a equipe dela arrasou, hein, Bruno? Ó, não, arrasou. E eu já quero fazer um convite aqui oficial, que o Multishow me falou, se você quer participar do TVZ ao vivo com Ferrugem nos nossos estúdios, apresentar com ele e ele dá uma palhinha também, porque o Brasil quer ver você cantando. Quando? A gente vai falar com o seu ADM. Semana que vem, semana que vem. Mas eu já quero. Já topou, gente. Se tiver vaga, topa TVZ. Isso é o sim. Não, dá feita que quer, né, amigo? Depois é só uma questão de agenda. Isso. É que o entretenimento está garantido. Ó, e você que está aí assistindo a gente, muito obrigada pela companhia durante esses três meses, dando biscoito pra gente, né, Bruno? Muito obrigado. Curtindo, comentando, compartilhando. E, ó, aproveita pra matar a saudade do Big e dos Bigs assistindo os nossos vídeos aqui do canal Humor Multishow, tá? Tem vídeo novo agora com Juliette, mas tem também com Camila, com Fiuk e com todos os outros participantes pra vocês assistirem, viu? Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.